Vem aqui, por isso, eu estou com Deus Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor Eu vou te amar com a majúria, de você de minha viagem de dor E madura sem problema e dor Olá, senador, dá um monte de chaves, dá um mergulho